Nossa vitória final E a mira do meu fuzil A ração do meu porral A arma do meu cantil As asas do meu ideal Fundador e presidência nacional do PRTB E outras vezes candidato a presidente Estou no projeto do Brasil Com Bolsonaro presidente E dentro O nosso querido geral Mourão Vice-presidente E nosso Rodrigo Tavares Governador nessa sintonia fina Entre PSL e PRTB Presidente Fidelis Querido senador Marjorie E com grande honra e grande satisfação E represento no estado de São Paulo Essa nossa coligação PRTB e PSL Tendo como nosso grande líder e presidente Nosso Jair Bolsonaro O nosso vice-general Mourão Tenho certeza que embasado Nas diretrizes apontadas pelo nosso presidente Farei aqui em São Paulo um bom governo Eu sou o Major Olímpio Presidente do PSL em São Paulo E junto com o Jair Bolsonaro Construímos uma aliança com o PRTB O PRTB cujo presidente É meu amigo há muitos anos O Levi Fidelis E dessa nossa união Sair como uma união nacional Que vai fazer com que se mude O destino do país Depende de nós Um abraço a todos A ação do meu canal A água do meu cantinho As asas do meu ideal O mundo É meu ideal Que vai fazer com que se mude Que vai fazer com que se mude Você gostou